quarta-feira com a influência de uma massa de ar seco em praticamente todo o território gaúcho o tempo é bom, o sol acaba predominando e a temperatura segue um pouco mais baixa nesse início de manhã, mínimas que oscilaram entre 14 e 16 graus em muitas cidades na Serra Gaúcha, Serra Catarinense também mínimas menores e provavelmente que hoje vai ser um dia relativamente aproveitável boa parte do sul do Brasil, tanto no Paraná quanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul vai seguindo com uma alternância entre sol e céu nublado, tempo bom o sol acaba predominando principalmente no Rio Grande do Sul Santa Catarina e o Paraná, o sul vai ficar entre sol, céu nublado e pontualmente alguma pancada passageira durante a tarde e turno da noite entre o sudoeste do Paraná, oeste e também o oeste de Santa Catarina até o meio oeste não está descartado algumas pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão aí o cara se pergunta, pô, mas amanheceu friozinho, mas daí já pode ter pancada? pode, por quê? porque a atmosfera ela está bem saturada de umidade, ela está com muito vapor d'água e está amanhecendo um pouco mais frio, fresquinho, friozinho mas esquenta muito rapidamente, chega a 30 graus e isso pode perturbar a atmosfera, oscilar e isso deve gerar esses temporais, tá? não está descartado alguns temporais, mas é tudo temporal isolado aí boa parte das cidades acabam passando com tempo seco no Rio Grande do Sul não vejo sustentação para ter chuva é mais nessas áreas do oeste de Santa Catarina, meio oeste, sudoeste e oeste do Paraná que pode ter esses temporais nas outras regiões do centro-leste de Santa Catarina sol e nuvens e pancadas rápidas isoladas que podem acontecer em alguns momentos nada que seja relevante, tá bom? aí na quinta e sexta-feira uma perturbação nos níveis intermediários da atmosfera uma camada de ar frio que vai estar ali suspensa, né? isso deve oscilar em alguns momentos, pode gerar temporais também são temporais passageiros mal distribuídos que acontecem a qualquer momento da quinta e da sexta-feira e sempre com uma certa sensação de mormaço temperaturas que nos momentos de melhora chegam a 30 graus com muita facilidade e nos momentos de chuva uma temperatura mais suave, 22, 24 graus, tá bom? pra quem é da Serra Catarinense, Serra Gaúcha, 22 a 24 graus hoje, amanhã até sexta-feira e aí no fim de semana volta a esquentar em todas as regiões a temperatura ela deve ficar próximo acima dos 30 graus no sábado ainda com probabilidade de temporais em contrapartida preferencialmente a tarde e a noite tendo aquela característica mais marcante do verão e de domingo pra frente, domingo, segunda, terça, quarta, quinta a maior parte da região sul do Brasil acaba passando com o tempo seco pode ter alguma chuva? pode, mas são pancadas bem isoladas pra quem pretende aí tá fazendo algum tipo de atividade ao ar livre vai plantar, vai semear, vai pulverizar vai fazer uma pintura externa, vai trocar um telhado o momento é agora aproveita esses períodos de tempo seco antes que volte a nova safra de chuvas, né? então a gente vai ter uma condição assim de tempo mais seco domingo, segunda, terça, quarta, quinta alguma pancada rápida pode estar acontecendo depende da região que você está mas olha, a maior parte das cidades a princípio o tempo é bom lá por quinta, sexta-feira que começa já ter alguma ameaça de chuva começando pelo Rio Grande do Sul e aí sexta pra sábado a gente já tem uma nova frente fria que deve estar organizando novas instabilidades mas isso é um papo que a gente ainda vai desenrolando no decorrer aí dos próximos vídeos, tá bom? das próximas previsões é isso eu vou estar mostrando agora alguns mapas rapidamente tá, vamos começar por hoje então ó, aqui começa por hoje ok? então assim, ó vai seguindo com chuviscos fracos e isolados nessas áreas aqui mais do centro-leste do Paraná e pancadas passageiras isoladas nessas áreas mais do Paraná pegando o Planalto Norte catarinense algumas áreas do oeste de Santa Catarina e quanto mais ali pro final do dia-noite maior a probabilidade pra ter temporais de verão que acontecem com maior eficiência aqui no Paraná mas aqui em Santa Catarina também pode ter alguns temporais só que são bem isolados no Rio Grande do Sul tô achando que vai acabar passando com o tempo seco mesmo maior parte das cidades e lembrando que nessas áreas onde tem essa mancha verde também pode ter falhas nesses temporais, tá bom? e as outras regiões do tempo ele fica mais seco amanhã essa perturbação nos níveis intermediários da atmosfera deve estar proporcionando a formação de muitas áreas de instabilidades que tem o potencial pra estar trazendo pancadas com truvoadas mais organizadas temporais mais definitivos mais ativos no oeste da região sul do Brasil tá vendo? já pela manhã no oeste isso aqui é pelo período da manhã nessas áreas do sudoeste oeste do Paraná e oeste, meio oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul se espalhando gradualmente nas demais regiões na sequência do dia então já pode ter alguma chuva controvoada risco de temporais alguma garoazinha nessas áreas do centro-leste seguidos de temporais e nas outras regiões que tá indicando ali o tons de branco ali é tempo seco sexta mesmo padrão sábado sol, nuvens pela manhã risco de temporais mal distribuídos à tarde e à noite e na maior parte do estado de Santa Catarina norte do Rio Grande do Sul e Paraná sendo que um outro ponto do Paraná já pode ter alguma instabilidade pela manhã o sul do Rio Grande do Sul também pode ter chuva pela manhã e aí domingo pra frente sol, nuvens e pancadas bem isoladas bem isoladas mesmo tá vendo? segunda, terça, quarta aí tem que ficar um pouco atento ali na quinta na quinta-feira já pode ter alguns temporais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também mas até lá a gente vai desenrolando melhor isso aí tá bom? tá certo? e a temperatura na maior parte dos dias vai ficar próxima acima dos 30 graus chama atenção principalmente pro fim de semana tá certo? pra hoje não tem muito mais o que dizer é mais são essas as informações domingo pra frente é aproveitável principalmente pra quem vai fazer a colheita do arroz no litoral sul de Santa Catarina algumas áreas do Rio Grande do Sul pra quem vai fazer a colheita do feno aqui no oeste de Santa Catarina enfim dá pra aproveitar melhor domingo pra frente mas aí a gente vai atualizando acompanha aqui o canal que a gente sempre vai trazendo todas as informações relevantes aí pra agricultura e pra quem precisa fazer alguma atividade mais prolongada tá certo? um abraço tudo de bom e até logo mais não esqueça de se inscrever no canal dá aquele like e compartilhe com seus amigos e aí